Evelyn Freire, conhecendo o Espiritismo Olá queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, sou Evelyn Freire e hoje vamos refletir sobre as pedras do caminho, como lidar com os obstáculos, o que fazemos com as pedras que encontramos em nosso caminho, como as enxergamos, pequenas, grandes, impossíveis de serem ultrapassadas como temos agido diante delas, será que as nossas tem realmente a aparência e o tamanho que parecem, ou somos nós que as vemos assim? Meus queridos amigos, tudo é questão de perspectiva, tudo está em nós, lembremos da frase Deus não dá fardos pesados para ombros fracos e por ela percebemos que todas as pedras são plenamente possíveis de serem superadas, claro que umas exigem de nós mais esforço e empenho, mas que mal há nisso? Não podemos continuar querendo que tudo venha de forma gratuita para nós, pois não virá. Já sabemos que o trabalho é a base para todo o progresso que se deseja empreender. Deixemos, portanto, essa ingenuidade que parte do nosso coração, ainda pouco acostumado às verdades espirituais. Jesus encontrou pedras em sua caminhada e jamais se deixou abater ou paralisar. Nada pôde lhe interromper a jornada de amor e de glória, quanto maiores elas se mostravam, mas ele buscava o Pai encontrando no Criador a força espiritual necessária para tudo transpor, cumprindo perfeitamente a sua missão. E veja, não estamos convidando você para a mesma missão do Cristo, apenas para a sua própria, com as pedras que lhe convém. Um olhar mais positivo e confiante é imprescindível aos que desejam sair desta vida, melhores do que a que chegaram. Façamos pontes com as pedras, a nos levarem a um patamar mais elevado de moralidade, de amor e de caridade. São inúmeras pontes a serem construídas e para isso necessitamos de muitas pedras. Mas Jesus já construiu a mais importante de todas as pontes, aquela que nos une a Deus. E para que possamos por ela seguir, precisamos soltar as pedras que cansam nosso físico e nossa alma. Estando mais leves, mais rápido, chegaremos ao nosso objetivo. A escolha é sempre nossa. Jesus fez a dele, agora é a nossa vez. O que iremos escolher? Um grande abraço e até a próxima!